Adriano Carris, diretor comercial e marketing da FGR. Adriano, fala pra gente da emoção de encerrar mais uma placa. É, é bem emoção mesmo. A gente tá, é o décimo que a gente entrega aqui em Goiânia. Ontem a gente entregou o Verona, hoje o Valência, que é um projeto fantástico, que nos deu muito orgulho. Eu inovamos na arquitetura, fizemos uma parceria com o arquiteto Fittipaldi, que é de Brasília, projetista de vários empreendimentos de renome lá em Brasília. O que é essa parceria com eles? A gente quis fazer uma inovação mesmo, quis trazer alguma coisa diferente. Ao mesmo tempo ficou diferente, ficou de um bom gosto extremo, foi muito bem aceito pelos clientes. A venda foi astronômica, vendemos super rápido. E se der uma passeada pelo condomínio, vai ver que a arquitetura ficou muito bonita. Ele foi pra Valência, ficou lá uns 10 dias se inspirando, e teve a inspiração, e acho que se concretizou e refletiu muito bem no que ele tava imaginando. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, pra ver isso pronto. Mas tá maravilhoso, os clientes estão adorando. E acho que essa ousadia, ir refletindo no sucesso, dá mais um orgulho pra gente, que a gente fez a coisa certa. E é importante ver eles felizes aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.